Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal a gente vai continuar o nosso projetinho do Nintendo dessa vez a gente vai dar movimento para os nossos personagens e vamos dar uma organizadinha aqui no nosso código beleza dá uma relembrada aqui para o pessoal fixar bom primeiro a gente vai testar aqui a gente deixou assim né nosso projeto exibindo tela de fundo exibindo personagem bacana fizemos todas as preparações ali do NES eu vou remover essa variável aqui de exemplo não vai precisar e aqui nosso código né ele tem esses valores e tem a explicação do que faz ali na frente beleza essa é uma prática muito comum aqui em assembly mas a gente vai tentar modificar vamos deixar no padrão mais moderno a gente vai criar variáveis para poder dar controle para o nosso personagem aqui no eixo x chamar de player x identificação aqui vai ser um número 1 e o player y vai ser número 2 belezinha bom agora a gente vai criar umas constantes não são bem constantes né são valores são variáveis normais mas a gente vai estar representando esses valores numéricos com a sigla do que ela faz assim a gente olha o código já sabe que que faz os valores né e deixa o código um pouco mais claro vamos lá aqui vai ser o controle da PPU e a unidade de processamento de imagem eu vou substituir todos os dois mil pelo nosso código eu posso fazer assim com sublime né seguro control D seleciono o texto que eu quero substituir assim eu consigo substituir todos os textos que tem o mesmo valor é só um atalho mas eu vou fazer normal que tem gente que vai usar no bloco de notas belezinha eu tenho que voltar para dois mil sempre testar né a gente trocou a gente fez uma mudança grande então a gente testa ainda tá funcionando vamos para o próximo que vai ser a clara ppumascra ppumask vai ser o valor 2001 Belezinha é o que esconde todos os gráficos né temporariamente aí substituir todos os valores aqui 2001 beleza PPU status, bom eu vou colar todos já e assim eu só substituo, temos status, temos o endereço, temos o dado, a scroll que faz a tela se movimentar, o endereço da onde começar a exibir os caracteres, que são os dados que vão ser exibidos, a voz, a memória direta, o áudio, APU status, o input map, que é o mapa dos controles e o status do áudio, áudio ST. Belezinha, todos os valores que a gente colocou vão ser representados por esses nomes, fica mais fácil a gente entender o que cada um desses números aleatórios fazem. Substituir aqui um por um, canal da voz, APU status, 2002, tem mais aqui né, 4014, o endereço, 2006, o dado né, onde a gente vai colocar a paleta, os bitmaps, etc. 2007, tá aparecendo o cabeçalho da escola né, a memória direta, DMA, 4014, joia, e é isso, vamos testar para a gente ver se ainda está funcionando, prestar atenção né, para não errar, depois fica difícil, joinha, continua funcionando, eu sei porque eu fiz uma cópia antes de trocar para poder saber se está tudo certinho. Bom, agora a gente vai fazer os nossos personagens se movimentar, vamos utilizar as variáveis aqui, playerX, playerY, e a gente vai aqui para o nosso laço loop, vai estar verificando o controle o tempo todo né, então vamos criar aqui a seção dos controles, lembrando de pôr um ponto e vírgula para poder fazer o comentário, comentário, e aqui o básico do Assembler, a gente vai pegar o valor, colocar o nosso registrador, no caso aqui o registrador A, e aqui o nosso acumulador vai estar recebendo o valor de A, ele vai estar passando ali para o ponteiro, no caso aqui é o input né, o controle, aí eu coloquei sem ele, bom, então eu vou selecionar aqui com o CTRL D, então eu vou trocar tudo para input com N, não custa nada né, fica mais legal, vou tirar a letrinha A para ficar do mesmo tamanho, joia, joia, vamos continuar, bom, eu estou passando o valor 1 para o input, e depois eu passo o valor 0, porque é isso né, não faz sentido para a programação procedural, na verdade eu estou ativando o bit lá no registrador, dizendo que o próximo que ele receber vai ser os comandos do controle, é uma espécie de código que você envia para o processador, beleza, na linguagem C isso aqui não faz muito sentido, você enviar um valor e depois enviar outro no mesmo momento, agora que eu fiz o pedido, eu vou receber um retorno, ali o LDA vai estar carregando o retorno para a gente, e embaixo a gente vai comparar se esse retorno é verdadeiro, coloco a instrução AND, e faço um cálculo, se o valor que veio ali na operação AND for verdadeiro, quer dizer que eu recebi uma tecla, beleza, então eu vou comparar aqui se o valor é verdadeiro, se for ele continua, se não for ele sai da instrução, dessa forma a gente tem o registro de que uma tecla foi pressionada, no caso aqui a tecla A, beleza, quando eu soltar ele sai, e vai pular ali para label ALT A, quer dizer que eu não estou mais pressionando A, eu vou fazer o mesmo para todas as teclas, dessa forma eu tenho o registro do que está sendo pressionado, e não está fazendo nada por enquanto, só está verificando, menos quando eu colocar para cima, para baixo, para esquerda e para direita, não vou usar botões por enquanto, beleza, se isso acontecer eu vou passar para baixo, eu vou estar diminuindo o valor do player, para cima eu vou estar adicionando, que é o INC, diminuindo é o DEC, decrementando, a mesma coisa para a esquerda, e para a direita, beleza, agora a gente tem um registro de quando ele está indo para cima, está indo para baixo, para a esquerda ou para a direita, joia, então a gente vai vir aqui embaixo, no NMI, que é o pedido de interrupção, ele vai verificar se a tela já foi desenhada, para a gente desenhar os personagens novamente, a atualização, aqui o input, que eu copiei e colei, e esqueci de trocar, deixa eu arrumar todos aqui, beleza, fazer um testezinho aqui para ver se funcionou, ok, aqui é o seguinte, eu vou passar qual a posição da memória do meu sprite, eu quero movimentar, no caso aqui é o valor 8, que é o personagem que eu estou mexendo, eu vou estar adicionando isso, o valor da minha posição Y, eu vou movimentar ele para cima ou para baixo, e vou passar esse valor, para a posição de memória 0,200, ok, depois eu vou fazer o mesmo, para as outras partes dos meus sprites, são 4 sprites, a posição Y dos 4, 0,8, 0,8, 0,10, 0,10, vou estar adicionando o Y para todos também, é a posição 200, a posição 204, depois a posição 208, são 4 e 4 sprites, depois as partes de baixo, dos sprites, e agora eu vou fazer a posição X, eu já colei tudo aqui, é o mesmo processo, vou fazer isso para todos os sprites, que eu estou querendo movimentar, já olha tudo registradinho aí, finaliza aqui no RTI, eu vou até renomear ele, ele retorna e interrompe, beleza, é só isso, agora o nosso personagem vai se movimentar, vamos testar para ver, só a linha, para a esquerda, direita, para cima e para baixo, bacaninha, como sempre, tem várias formas de se fazer isso, até no assembly, bom, agora eu vou criar mais um personagem, eu já criei ele no começo do vídeo, eu só vou pegar o endereço dele, esse aqui é o cogumelo, e eu desenhei ali uma navinha, tem que colocar o mapinha dos sprites, 50, 8, mapinha das cores, posição X, posição Y, a rotação dele, tudo está aqui no mapa, vou colocar os valores certos aqui, beleza, vamos testar para ver, joinha, funcionando aí, só que está bem rápido, depois a gente, vai trabalhar um pouco com o tempo, com o timer, para poder desacelerar isso, bom, aqui eu vou trocar, cor de fundo, é o primeiro valor do nosso mapa, da nossa paleta, vou colocar aqui a cor preta, que é o 0E, joia, joia, só que sumiu algumas coisas, deixa eu mudar aqui, aqui é o valor 20, aqui é o 21, joia, joia, beleza, a nossa navinha aí, movimentando para todas as direções, só que está muito rápido, bacana, não é tão difícil, bom, só que o nosso cogumelo, não está aparecendo, por quê? porque eu limitei o número de sprites, para 16, caso que 10 em hexadecimal, é 16, se eu colocar em 20, vai ser 32, então eu vou ter espaço, para os dois sprites, e agora o cogumelo aparece, só que ele está em uma cor muito louca, beleza, ao invés de mudar, o mapa de cor dele, eu vou trocar de personagem, a gente tem um outro, cogumelo lá na frente, deixa eu colocar todo mundo aqui, com 21, essa daqui é a cor, do background, não vai fazer diferença, bom, agora eu vou reposicionar o cogumelo, vou pegar um outro cogumelo, só vou estar empurrando os sprites para frente, belezinha, espera aí, falta mais um, dois na verdade, jóia, agora a gente tem o cogumelo, no espaço, bom, se eu quiser movimentar o cogumelo, eu só troco a posição dele, vou recortar aqui, colo na frente, ele está em ordem, na memória, e agora é ele, que vai se movimentar, bacana, e a nave, que estática ali, bacana, bom, agora eu vou trocar a cor do fundo, vou voltar ali para o mundo do Mario, e a cor azul, 21, e é isso aí, beleza, essa cor desfavorece a nave, né, bom, é isso, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido, a gente pode mover em diagonal também, né, quem gostou, dá um like, e aí, inscreva-se no canal, belezinha, galera, coloque aí nos comentários, se o pessoal quiser continuar, vendo, conteúdo do Nintendo, ou a gente volta para a nossa programação normal, valeu, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto